Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo e a TV Assembleia transmite a partir de agora a audiência pública em comemoração aos 50 anos do hip-hop. Uma das palestrantes dessa noite será a design de moda Pandora da Luz. Acompanhe os trabalhos. Nosso salve família, senhoras e senhores deste colegiado e a proponente desta audiência pública, a deputada Irine Lopes. Aos senhores deputados, as senhoras deputadas dessa Casa de Leis, as autoridades aqui presentes, os chegados e telespectadores da TV Assembleia. É da hora estarmos reunidos nesta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio da Comissão de Cultura e Comunicação Social, que é encabeçada pela nossa deputada Irine Lopes. Para um bem bolado, um bate-papo sobre o hip-hop. Da hora mesmo é que essa atitude aqui presente hoje ressalte a correria importante do cinquentenário do hip-hop. Bem-vindos à audiência pública, cinquentenário do hip-hop, para além da cultura, um instrumento de cidadania. Iremos abrir a prosa aos manos e minas aqui presentes, que queiram participar da plenária. Solicito a nossa servidora Eugênia, que está ali no canto. Vocês podem procurar ela para fazer as inscrições. Dando início à composição da mesa, no pico de destaque, a nossa deputada Irine Lopes. Dando continuidade, a deputada estadual aqui presente, Camila Valadão. O nosso secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, Fabrício Noronha. De forma virtual, mas presente aqui conosco, Iuri Soares Franco, da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura do Brasil, representando a ministra da Cultura, Margarete Menezes. O nosso querido, Jouber Jantorno Filho, Superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, UIFAM. E a nossa querida, Pandora da Luz. O nosso amigo, Manu Ox, que hoje representará a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Maria do Rosário, ele vai entrar em alguns minutos. Então, daqui a pouco a gente faz o anúncio dele, que participará conosco de forma virtual. E agora, para dar um brilho maior a este momento, eu chamo aqui, chega junto, manda o John Conceito, para mandar a letra para nós. Enquanto o John... Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Enquanto o John se dirige ali, eu pergunto se o Iuri está nos ouvindo bem. Acho que o som não está chegando para o Iuri, hein? Tem que ver aí o que é que está acontecendo. Vamos ver se está ativado o som. E aí? Já é? Eu? Ah, beleza. Então, boa noite. Cumprimentar a todos aí, Pandora, Camila, Irine, querida, Noronha, meu parceiro, todos na mesa. Galera aí do movimento hip-hop que se faz presente aqui hoje, reconhece a importância não só desse dia, mas a importância também dessa ocupação que inclusive já foi palco aqui de ocupação, tá ligado? Da rua e assim como vários outros espaços onde o hip-hop passou, onde a gente foi criminalizado, apedrejado, espancado, humilhado, tá ligado? hoje o movimento hip-hop capixaba ele tem, ele é reconhecido em nível nacional, mas a gente sempre foi reconhecido em nível nacional porque o hip-hop capixaba ele começa na mesma época que começa o movimento de São Paulo, do Rio, de BH, de Brasília. na rua a gente já tem esse entendimento. Hoje no Espírito Santo a gente tem um posso me dizer que eu tenho orgulho de dizer que a gente tem vários empresários do hip-hop, tá ligado? A gente tem, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um adugueto com o GL Preto do Negretude Ativa, Gilmar, que é advogado hoje e que é o maior investidor da cultura de hip-hop do Brasil. A gente tem um Starling ali presente que faz o maior festival de cultura urbana da América Latina hoje que acontece em céu aberto, em fel rosa, tá ligado? A gente tem um dos melhores grafiteiros do Brasil, tô vendo ali o meu parceiro Ficori também, tá ligado? E tem vários outros. Nos quatro elementos da cultura hip-hop a gente está muito bem representado e a gente ultrapassou isso, inclusive. Se você, eu costumo dizer carinhosamente, um exemplo que eu vou dar é o judeu Mark I do Karatá, porque eu costumo chamar ele carinhosamente de tropiquilas, tropiquilas não é, condizila capixaba. E o fato de colocar capixaba não quer dizer que ele está trabalhando somente aqui, mas hoje ele trabalha no Brasil todo. E logo menos a gente vai ver, pode escrever, vai ver esse cara na Netflix e nessas plataformas. Assim como também tem o Karatapa, assim também tem o Viela Filmes. E a gente vai se reconstruindo, se refazendo, tá ligado? E a gente está no Lub, a gente está no Hub, a gente está no Tec, a gente está em todos os lugares, tá ligado? O hip hop não é uma religião, o hip hop eu não consigo decifrar para você o que é, mas ele é maior do que tudo. Porque um cara igual eu, por exemplo, que já teve uma pistola da polícia apontada na testa, não morreu, e hoje está aqui falando na Assembleia, só o hip hop faz isso. E eu não estou falando em nome de Deus, em nome de ninguém, de nenhuma entidade, estou falando em nome do hip hop, que é a favela, que são pessoas, tá ligado? Então nenhum outro movimento cultural que está para além de uma música vai fazer isso pela gente. Bota fé? Estou ligado que é 5 minutos. Aí, o que acontece? Eu tenho um poema que eu falo para o hip hop, que é Pois quando te ouvi me encantei dos poemas que já escrevi de tantas letras e canções mais bonitas foi feita para ti. Tão temida é o seu nome para aqueles que se diz tem poder. Hoje, nostalgicamente, eu sei quem sou. O que faço, nem sei onde vai chegar. Para que faço se ninguém quer escutar? Não me importo se sei pouco o que fazer, mas me importo onde os irmãos vai chegar. Tantos anos dedicado a poesia desistida e derrotada agoniza gargalhada dos que tem poder. Sou favela, eu já mato nenhum por dia e nem pago de simpatia. Então, deixa, deixa os irmãos viver. Deixa os irmãos viver. Me vi por quantas vezes refletindo a sonhar, pensando em desistir porque falaram que não dá, mas mesmo assim eu tentei, tentei, sonhei, resisti. Não vou deixar qualquer ver, mimi, pessoa de eu, acostumado a ouvir, não, isso já nem me importa. Se a porta está fechada, é certa, a gente arromba. Porque a pequena grande vitória não há espaço para mim, eles até falam que eu sou bom, mas não querem consumir. Deve ser porque retrato letra que retrata a nossa realidade que vai do descaso social à criminalidade, atuante em lugar onde ninguém quer entrar porque é lá onde está escrota arrogância, porque tenho que me educar, porque não posso pensar, porque só eles estão certo. Hoje a gente lucra nesse ciclo, porque não sou bom pai, porque não sou bom filho, porque sonho com arte. Quer tirar minha vida, Irine? Tira meu sonho de mim. Não é assim? Quem tem medo de arriscar não merece ser feliz. Todos nascem alienados, eu deixei de ser escravo, que se dane os pontos de vista, estou salvo. Ainda bem que poesia como o rima é um vício, meus traumas me ensinaram a ser mais do que preciso, também já fui delinquente e não coloquei a culpa só por ter meu pai ausente, não, porque todos nós aqui somos vitoriosos, vocês estão ouvindo o som, Brasil é o lugar onde mais mata jovem vão. Se é difícil chegar na idade de 25, me fala quem está matando, que eu te digo quem é bandido. Eu vejo varejões solo americano, já vi uma preta semis Espírito Santo, vejo vários aí no futebol, vários tem o dom, isso aqui é mais do que hip hop, prazer, meu nome é hip hop. E eu quero dizer só pra finalizar que o hip hop aqui no Brasil ele é sinônimo de periferia e nós estamos em todas as esferas, tá ligado? Hoje nós somos empresários, micro empresários, tem uns de nós que somos ricos, tem outros que temos profissões como qualquer outro e a gente continua sendo hip hop. E a gente precisa ser, a gente precisa ser mais respeitado, porque alguns de nós não representam todos nós, nós somos cada um independentes, mas somos todos hip hop, então todos nós temos pontos de vista diferentes. Não existe uma figura branca que representa todos os brancos, então nunca vai existir uma figura preta que representa todos os negros. E é isso. Agradecemos ao John Conceito pela fala de representatividade, dando continuidade, nós vamos abrir o momento agora para a fala da composição da mesa, com a palavra a proponente desta audiência pública, deputada Irine Lopes. Boa noite todas, todos e todes que estão nessa linda plenária, boa noite a quem nos assiste pelas redes da ALIS, muito obrigado aos servidores dessa casa que estão sempre aqui para nos ajudar, muito obrigado a todos e todas que vieram. Quero cumprimentar a mesa, querida Pandora, um grande abraço, minha presidenta da Comissão de Direitos Humanos, minha companheira Camila Valadão, nosso querido secretário de Cultura do Estado, Fabrício Noronha, e o superintendente do IFAM, nosso companheiro Joubert. Bom, havendo número legal, vou fazer aqui a parte burocrática, está certo, pessoal? Depois eu vou falar o que eu acho. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da comissão de acordo com o artigo 75 do Regimento Interno. Leitura, discussão e aprovação da ata nos termos do parágrafo 4º do artigo 97 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que foi disponibilizada nos e-mails das senhoras e dos senhores deputados e deputadas. Caso tenhamos quórum, que até agora não temos, e se algum parlamentar desejar retificá-la, nós abriremos o espaço para isso. Eu quero agradecer o Jota, eu vou falar o nome do Jota para abraçar carinhosamente todos os b-boys que fizeram um show de rap maravilhoso, perdeu quem não estava. Muito lindo, muito lindo mesmo. Muito obrigada a vocês. foi maravilhoso, até eu entrei na roda, estava muito bom, muito, muito bom mesmo. Mas nós também tivemos aqui uma atividade que vocês estão vendo, belíssimas, belíssimos grafites que foram feitos aqui fora por diversas pessoas que estão aqui conosco e que já são históricos no movimento hip-hop do Estado do Espírito Santo. Não é mesmo, Sagaz? em nome do Sagaz eu quero agradecer a todos e tinha uma menina lá, eita, eu fiquei feliz, uma mulher lá grafitando, fiquei muito feliz, a Karen, indígena, isso aí, e veio a caráter, tá? Com as, com o cocazinho, muito legal, valeu. Eu quero agradecer muito ao Cabeleira, que já tinha me falado que não poderia vir antes, mas que chegaria atrasado. A maioria de vocês conhece como Ficore, mas eu conheci como Cabeleira, ainda um molequinho, para mim vai ser sempre o Cabeleira, grande grafiteiro do nosso Estado, obrigado pela presença. Eu quero agradecer também a presença do Mink, através do Iuri, aparentemente o Iuri caiu, estava com problema, ele estava sem som, mas é possível que ele volte nos próximos minutos. Eu não vou me atrever aqui a fazer detalhamento da história do hip-hop, porque vai caber, quero dar um abraço numa mulher maravilhosa, que mora no meu coração e que faz um trabalho também maravilhoso. Debbie, um beijo no seu coração, minha camarada. Debbie Schultz. Eu não vou ter aqui a pretensão de fazer um detalhamento da história, quem vai recuperar a história para nós será a Pandora, que foi uma das iniciantes desse movimento no Estado do Espírito Santo. O importante para nós aqui é reafirmar que o hip-hop é um movimento com diversas expressões de arte e dentro de cada um, cada uma dessas expressões que foram criadas, como disse para nós aqui, de maneira tão simples, mas tão contundente, o meu querido compadre de um conceito foi feito para o pessoal da quebrada, para o pessoal que conhece a dureza da vida e o hip-hop tem recuperado, tem dado oportunidade. Recuperação é uma palavra que eu efetivamente não cabe aqui e nem eu gosto muito dela, dá uma impressão de criminalização que eu não gosto. O hip-hop cria uma oportunidade que faz os olhos da moçada brilhar, que fala tem um caminho, eu vou ter uma voz, eu vou me expressar pelo meu break, eu vou me colocar através do meu grafite, eu vou cantar no meu rap e para quem não conhece, para quem não conhece, vocês são o hoje e vocês falam do hoje projetando um outro amanhã e vocês falam duro e é isso que é importante. com ternura, com amor, vocês estão sempre rindo, fazendo a gente rir, né Ramon? Não é assim? Gosto de ver você aqui sempre. Mas vocês não deixam de colocar, não há na fala de vocês, na arte de vocês, não tem espaço, não tem espaço para falsidade, não tem espaço pra jeitinho, é assim, é denunciar a morte da nossa juventude periférica, o povo da perifa, da quebrada, né, os mano que estão aí, as pessoas falam, ah, os mano, pô, mano, é uma palavra linda, é meu irmão, é minha irmã, os conservadores vai dizer, mano, véio, não, esse é um jeito de falar de afeto, de amor, que expressa claramente o mundo que vocês querem construir, e esse mundo que vocês querem construir é um mundo que não tem preconceito, racismo, machismo, não pode ter machismo no hip hop, né, pessoal, não pode, nossas manas valem tanto quanto os nossos manos, não tem, tem a clareza, assim, ou a escuridão, ou, agora, nós estamos aqui num debate sobre como a gente se expressa sobre essa questão de raça, mas com nitidez eu vou dizer a questão de classe, que dentro das letras, da música, dentro do grafite, vocês expressam também, se tiver divisão de classe, vai continuar tendo quebrada, vai continuar tendo gente morrendo, vai continuar tendo desrespeito das autoridades policiais, vai continuar atendo invisibilidade das pessoas e da arte, então, vocês vieram para, no tempo de vocês, fazer o que a minha geração fez de outra maneira, e que outras gerações fizeram cada uma à sua maneira, para fazer a resistência, mas não só resistir, é hora de dar passos para frente, por isso que a nossa audiência recupera a história, mas nós queremos ouvir de vocês, o que vocês acham que deve ser feito, para darmos um passo à frente, naquilo que vocês colocam dentro da arte de vocês, é nosso papel no parlamento, é papel do Jobet e do Fabrício no executivo, papel meu e de Camila aqui, e é papel do movimento expresso aqui pela Pandora, então, eu espero, eu tenho, assim, eu esperei com muito, assim, eu já faço uma série de audiências públicas aqui, mas eu esperei essa com muito carinho, com muita, até com uma certa ansiedade, porque eu tenho identidade com esse movimento e esse movimento materializa o que foi a luta, toda a luta da minha vida, igualdade, não sexismo, não racismo, não a misoginia, sim a liberdade, sim a fraternidade, sim a empatia, sim a um mundo sem diferenças, com todas as diferenças dentro dele. Muito obrigada, gente, vamos fazer uma bela audiência. Agradecemos a proponente, antes de dar continuidade às falas, vou fazer alguns registros de presenças que estão aqui conosco. A Sucena, Batalha do Garcia, coletivo Enegrecer, Deb Schultz, Nação Mulheres, Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop Vila Velha, Ramon Matheus, vice-presidente do Sejuve, Viana, Neuciane, Meiriciane Silva, Nação Mulheres, Frente Nacional, Mulheres no 2H, Vila Velha. Sejam todos muito bem-vindos. Na prosa agora, a nossa deputada Camila Valadão. vou daqui mesmo, viu, deputada Irine, você que é a mestre aí da cerimônia, a nossa presidente aqui, bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, eu quero agradecer a deputada Irine por esse momento, mais do que uma audiência pública, do ponto de vista do debate, da celebração, promover espaços como esse Pandora, registra nos anais dessa casa a importância dos temas aqui abordados. Por isso, deputada Irine, parabenizo o seu mandato e a comissão por registrar nos anais e na história da Assembleia Legislativa do Espírito Santo esses 50 anos de história, de celebração, de periferia, como foi falado aqui, e de resistência. e por abrir esta casa do povo a vozes que muitas vezes não são acolhidas nos espaços políticos e institucionais, de uma política que é feita majoritariamente por homens brancos, que não acolhe os setores periféricos, que não aceita e não acolhe a juventude e que não pauta cultura fora daquela cultura tida como dentro da ordem para manutenção dessa ordem. Foi falado aqui pelo John que hip-hop é sinônimo de periferia. E o meu contato com o hip-hop foi ainda muito jovem, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto social com jovens e lá eu pude entender e aí estou falando do município de Serra, das comunidades de Vila Nova de Colares e de Feu Rosa, comunidades essas que assim como muitas aqui na cidade de Vitória ou outras cidades do nosso estado, muitas vezes não vê investimentos do poder público em políticas voltadas para a promoção da juventude ou que dê a esses jovens a capacidade de pensar, formular os seus próprios direitos e as suas próprias histórias de vida e eu tive a oportunidade a partir de um projeto que aconteceu há aproximadamente mais de 15 anos seria? É isso, Starley? Aproximadamente 15 anos a gente pôde perceber a potência do hip-hop no sentido de fomentar a cultura fomentar histórias de vida fomentar consciências e produzir 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 lá eu tive a oportunidade de conhecer Starley estava começando no grafite não é Starley? Tive a oportunidade de conhecer também o Dentinho que era um jovem do projeto e que já era brilhante já muito determinado sobre o que seria né sobre o que queria sobre aquilo que entendia bom estou fazendo esse registro para dizer que para além do hip-hop ser sinônimo de periferia eu adicionaria John a ideia de resistência e de escreviência escreviência pensando o escrever e a vivência como diz Conceição Evaristo a escreviência não é escrita de si porque ela porque ela porque ela está porque esta não se esgota no próprio sujeito ela carrega a vivência da coletividade portanto escrevendo histórias produzindo histórias também sobre essa coletividade bom eu agradeço mais uma vez deputada esse espaço parabenizo pela audiência para nós é sempre uma oportunidade de aprender de acolher um mandato político eu sempre digo que é um mandato que só é rico só é representativo se ele tem a capacidade de provocar se ele tem a capacidade de ouvir políticos que são fechados nas suas certezas e em si mesmo são políticos que não tem a capacidade de representar um mandato para ser rico ele precisa produzir isso que a deputada Irine está aqui propondo neste dia de hoje que a capacidade de abrir esta casa para o povo de acolher e de ouvir então parabéns por esse espaço parabéns a vocês que estão aqui em um verdadeiro sextor né e está todo mundo aqui para registrar nos anais dessa casa merece palmas mesmo para registrar nos anais dessa casa pautas temas reivindicações para que a gente possa contribuir para avançar o hip hop no estado do Espírito Santo que ainda é o estado muito tacanho né Fabrício é muito difícil fazer cultura nesse estado mas a gente vai resistindo porque também é sobre resistência obrigada já quero dizer para vocês e pedir desculpas que eu não vou ficar até o fim já disse a deputada Irine eu tenho mais duas outras agendas antes de cestar porque eu ainda espero assim como vocês vão se encontrar depois lá no tenda lab mas antes disso eu tenho ainda uma outra agenda no centro de vitória então fico aqui mais um pouco na sequência vou para lá fica registrado e a nossa assessoria vai seguir aqui também acompanhando essa audiência obrigada agradecemos a deputada Camila dando continuidade vou fazer mais um registro de presença aqui conosco Ione Reis artista e educadora Rede Mulheres Urbanas município de Vitória Manu Ox representando a deputada federal Maria do Rosário pelo partido dos trabalhadores já está conosco em sala virtual agradecer a TV Assembleia que conseguiu estabilizar o som do Yuri do Ministério da Cultura que também encontra-se conosco em sala virtual na prosa agora o nosso secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo Fabrício Noronha Boa noite todas e todos não vou perder a oportunidade boa noite aqui do púlpito boa noite é prazer estar aqui pessoal nessa noite nesse sextou agradecer a deputada Irine Lopes por esse convite por essa proposição como bem registrou a deputada Camila da importância dessa casa celebrar esses 50 anos do hip hop aproveito também pra saudar Camila nossa deputada o superintendente do IFAM a Pandora querida daqui a pouco vai fazer uso da palavra aqui também ao John falou mais cedo em nome deles um abraço a toda a comunidade do hip hop presente aqui nessa nessa noite e a que a gente estava comentando que a deputada Camila enfatizou bem essa que de alguma maneira a deputada Irine com essa provocação com essa audiência ela abre ela celebra e abre também essa discussão dentro dos poderes digamos assim e com um movimento tão importante tão representativo muito mais do que um gênero musical uma manifestação completa da nossa cultura e que aqui no Espírito Santo tem muita força muita expressão vários expoentes que estão presentes aqui e outros que fazem parte dessa rede de afeto nossa nessa rede de produção seja na dança na moda na música na arte urbana no islam e essa de fato expressão das periferias como foi colocado aqui mas também uma tecnologia social de transformação dos territórios e nesses 50 anos de história transcendeu as fronteiras incorporou várias lutas ao longo desse período chegando a lugares até então inimagináveis e se tornando uma linguagem de respeito e de diversidade no Espírito Santo nós buscamos na Secretaria da Cultura reconhecer estabelecer políticas para o hip hop que hoje está presente em várias linhas de fomento espalhadas nas multilinguagens lá das nossas políticas e é claro também que nem tudo são flores hip hop é resistência é expressão do povo preto enfrenta diariamente o racismo estrutural presente na nossa sociedade inclusive recentemente nós acompanhamos casos de ataque de preconceito e de violência direta a prática a cultura a eventos inclusive um deles patrocinado e apoiado pelo governo do estado está aqui o Abnael e vários queridos amigos que estão aqui e a gente na medida do possível acompanhou deu suporte a própria deputada Irine teve presente Camila e óbvio também que o movimento enfrenta vários desafios ligados a acesso a recurso e a valorização dentro das políticas de cultura nós na Secretaria da Cultura trabalhamos como eu disse para que isso seja respeitado para que isso seja incorporado mas estou falando de uma maneira geral e claro que isso pode sempre melhorar e se expandir tem acompanhado também o debate em torno da minuta do decreto de reconhecimento e fortalecimento da cultura hip hop que foi há pouco tempo apresentado ao Ministério da Cultura conversando com Pandora também antes aqui ela me apresentou um panorama atualizado digamos assim dessa articulação e outras também que estão sendo feitas então nesse sentido eu quero novamente destacar a relevância dessa audiência pública promovida pela deputada Irine por nos provocar esse debate e colocar a Secult à disposição para a gente trabalhar em torno dessa agenda de comemoração de celebração e aproveitar esse momento essa data fechada essa coisa dos 50 anos para a gente pensar ações de formação pensar melhorias nas nossas políticas nos nossos editais na formação de um calendário para os eventos que já existem está aqui o Starle e Dorigrafes que é um evento apoiado também pela agora pela nossa lei de incentivo à cultura ações junto à Secretaria de Educação entendendo que é uma ferramenta de transformação CRJ pensar também e aí como uma proposta mais objetiva dentro dessa comemoração numa circulação deputada pelo Estado dos grupos de troca é uma política que a gente tem dado uma ênfase agora nessa nova gestão do segundo mandato do governador Renato Casagrande e eu acho que a gente pode pegando o mote dos 50 anos promover uma grande circulação desses fazeres então estou à disposição para a gente discutir essas pautas de maneira concreta para além desse momento de celebrar que é importante também a gente celebrar e exaltar tantas figuras importantes no Brasil no mundo e aqui no Espírito Santo da cultura hip hop valeu até mais gente obrigado deputado isso é o que é uma profecia é oxe não você é meu amigo eu não faria isso eu quero eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz com a presença do CRJ de Cachoeira tapemiri aqui junto conosco valeu quero agradecer o Elton Barros que é assessor do vereador nosso companheiro o Elton é muito conhecido de todos nós nosso querido amigo mas aqui ele está representando o mandato do vereador André Moreira aqui de Vitória quero agradecer também o Tiago Teixeira que é assistente administrativo da coordenação raça da CECID da Prefeitura de Vitória muito obrigado pela presença Mano Moisés é contigo deixa comigo dando continuidade a nossa prosa com a palavra Joubert superintendente do IFAM Boa noite a todas as pessoas especialmente cumprimentar a nossa companheira de longa data Irine nossa deputada Camila Pandora Fabrício João gostei muito da sua fala viu espetacular parabéns e os nossos companheiros do hip hop quando recebi o convite enfim patrimônio histórico nacional e hip hop desafiador né uma perspectiva mais conservadora eu quero dizer porque muitos ainda tem a visão de que o patrimônio histórico é uma coisa rígida é uma coisa que não se comunica com a nossa modernidade porque a gente fala imediatamente patrimônio histórico as pessoas pensam logo nas edificações pensam naqueles nos objetos arquitetônicos nas artes também é patrimônio histórico mas sobretudo o patrimônio histórico é o nosso fazer saber porque mãos fizeram todo o nosso patrimônio saberes foram transmitidos intergeracionalmente e eu gostaria de destacar um aspecto do patrimônio imaterial que é um dos mais e é o mais importante na perspectiva da reprodução do nosso conhecimento porque ele está ligado às nossas periferias as nossas periferias representam a grande riqueza do nosso patrimônio histórico e eu queria falar de um exemplo muito importante porque o primeiro patrimônio do aspecto imaterial reconhecido no Brasil é do Espírito Santo e a gente às vezes fala assim não a panela de barro ela foi reconhecida como patrimônio nacional mas o que foi reconhecido como patrimônio nacional foi o ofício de fazer das paneleiras foi o ofício foi o saber foi a intergeracionalidade secular de um processo de resistência e sobrevivência da nossa periferia é disso que nós estamos falando e nessa perspectiva nós estamos falando de um de uma arte de uma resistência de 50 anos o hip hop 50 anos de resistência periférica no Brasil o hip hop também é um importante patrimônio nacional e deve ser reconhecido como tal e nós o IFAM reconhece essa perspectiva desse saber imaterial que é transmitido de forma intergeracional produzindo resistência luta e cidadania essa é a nossa perspectiva o patrimônio de um povo é o seu saber são as suas artes a sua resistência a sua luta nada nesse país nenhum prédio histórico nesse país foi construído sem o trabalho das mãos negras sem o trabalho do nosso povo da periferia a gente precisa ter essa perspectiva porque tudo que é construído por nós pertence a nós e é por isso que a gente precisa compreender o patrimônio histórico nacional como o patrimônio nosso do povo brasileiro e o IFAM ele defende o nosso patrimônio nacional na perspectiva da sua arquitetura da sua arqueologia que conta a história dos nossos povos nas artes mas sobretudo na perspectiva imaterial que comunica com a nossa resistência com o nosso trabalho com a nossa cultura e com o nosso saber sabe nesse sentido nós temos possibilidades importantes quando a gente tem a possibilidade de fazer inventários participativos que a gente chama um processo de reconhecimento da cultura que está sendo gerada hoje para as futuras gerações por isso que eu digo que este movimento ele é um patrimônio nacional porque é nosso está sendo gerado por vocês nós estamos produzindo a cultura que será preservada futuramente então o patrimônio histórico ele também faz parte da cultura que está sendo gerada hoje então eu queria neste momento já colocar o IFAM à disposição e nós precisamos e quando eu vim para cá eu fiz a reunião com o nosso pessoal que cuida do patrimônio imaterial e imediatamente nós já trabalhamos a previsão para o ano que vem de fazer esse inventário participativo com o grupo do hip hop no espírito santo porque isso precisa ser registrado em ceilândia isso já foi registrado no distrito federal e nós vamos fazer aqui porque essa cultura essa história precisa ser contada registrada porque ela é um patrimônio importante e um símbolo de cultura de resistência de sadania e transmissão de saber do nosso povo periférico obrigado era isso agradecemos ao Joubert agora nós vamos chamar para essa prosa Yuri Soares Franco que anteriormente eu já havia falado que é da secretaria executiva do ministério da cultura e Yuri é historiador com mestrado pela universidade de Brasília especialista em gestão de políticas públicas pela Unicamp professor de história e pesquisador possui experiência em acervos históricos educação patrimonial participação social elaboração e execução de projetos culturais com vocês Yuri boa noite a todos e a todas vocês me escutam? perfeitamente boa noite também correto então boa noite agradeço a deputada Eiline Lopes pelo convite para participar dessa audiência pública uma saudação ao secretário Fabrício Noronha que sempre está presente aqui no Ministério da Cultura juntamente com o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura agradeço aos demais presentes as demais pessoas presentes aqui nessa importante audiência pública na noite de sexta-feira a Construção Nacional da Cultura Hip Hop tem mantido uma série de reuniões conosco aqui na Secretaria Executiva no Ministério da Cultura nas nossas vinculadas como IFAM a Funarte a Palmares e também com vários outros ministérios aqui da Esplanada dos Ministérios e inclusive já se reuniram também com a nossa ministra Margareth Menezes já se reuniram também com o nosso secretário executivo Márcio Tavares e com vários outros servidores aqui da nossa pasta é importante dizer que essa força que o movimento tem conseguido aqui nas agendas da Esplanada nada mais é do que reflexo da força que o movimento tem na sociedade então isso tudo nós já sabemos afinal de contas cada uma das cidades cada uma das universidades das ruas das favelas dos becos também nas grandes médias pequenas cidades a força que o movimento hip hop tem demonstrado para agregar as nossas juventudes e também as pessoas que não são mais tão jovens tem um companheiro nosso aqui do DF que é o Gorg que ele sempre comenta olha não sou mais tão jovem quanto já fui mas continua firme e forte na luta ele continua sendo um grande um grande griot da cultura hip hop e da cultura brasileira como um todo o fato da construção nacional do hip hop estar tendo toda essa entrada aqui na esplanada dos ministérios é reflexo tanto do reconhecimento dessa força quanto da capacidade de diálogo que nós temos dessa nova gestão capitaneada pelo nosso presidente Lula o slogan União e Reconstrução não é apenas um slogan ele é uma realidade concreta que tem sido levada a cabo por todos os nossos ministros seus secretários e todos os nossos servidores a necessidade de você construir as políticas públicas não apenas para a sociedade mas com a sociedade com diálogo com transparência para que ao final e ao cabo todas todas essas nossas políticas públicas sejam capazes de refletir os consensos e os acúmulos de toda a sociedade então está de parabéns a construção nacional do hip hop está presente em diversos estados com vários parlamentares que participam que dialogam vários deles participam de outras reuniões com outras pautas aqui no Ministério da Cultura também citam bastante como alguém que também veio do movimento é inegável a força que o hip hop tem em diversas áreas como por exemplo a ressocialização de jovens que estão com a sua liberdade privada com pessoas também com adultos que também estão em situação parecida então esse aspecto da ressocialização é um aspecto que eu comentaria como muito relevante tem vários pesquisadores várias situações em que os nossos intelectuais demonstram a força que a cultura hip hop tem para constituir para conseguir a ressocialização das pessoas em um ambiente com direitos humanos através da cultura não é justamente a cultura com essa sua capacidade também de reagregação das pessoas para que você não se sinta sozinho para que você não se sinta isolado para que você consiga transformar mesmo na situação mais difícil de pobreza de pessoas que sofrem com racismo que sofrem com machismo que sofrem todo tipo de violência por parte do Estado que sofrem violências por parte de setores da sociedade que são preconceituosos você utilizar a cultura para você transformar essa resistência numa resistência a partir da qual os indivíduos e as coletividades principalmente que as nossas comunidades elas consigam se empoderar outra questão que o Gog justamente estava me comentando era o tanto que o Hip Hop tem ajudado comunidades e pessoas que em muitas situações não possuíam formação não possuíam um hábito seja da leitura seja da escrita pessoas que agora aprenderam a ler a escrever a transformar as suas ideias a organizar as suas ideias de uma forma que essas ideias sirvam para aquela própria pessoa para aquela comunidade ela conseguir se empoderar ela conseguir mudar a realidade então o que o Hip Hop tem conseguido ao longo desses últimos 50 anos e esse cinquentenário vem essas celebrações do cinquentenário vem reconhecer justamente a importância desse movimento cultural forte potente que dialoga justamente com os setores da sociedade que mais precisam de políticas públicas culturais que mais precisam do apoio do Estado então a valorização que o Ministério da Cultura tem colocado vai justamente nesse sentido de valorizar toda essa luta que o movimento Hip Hop a cultura Hip Hop a construção nacional do Hip Hop tem feito eles enviaram como vocês já estavam comentando uma longa proposta de decreto presidencial essa proposta está sendo analisada pelas nossas áreas aqui do Ministério pelas nossas vinculadas como vocês podem imaginar quanto maior a proposta maior a dificuldade para você conseguir transformar essa proposta em algo eu diria que legalmente viável tendo em vista todo o regramento as normas as leis decretos existentes que inclusive regulamentam como que um decreto pode caminhar o que pode estar no decreto o que pode estar o que que entra em conflito com alguma legislação ou que você pode descer para alguma norma inferior seja uma portaria seja uma instituição normativa ou mesmo um edital então o que nós temos comentado com o pessoal da construção nacional do RP que é o seguinte o decreto certamente vai sair mais enxuto do que a proposta inicial mas não quer dizer que o que não entrar no decreto vai ser descartado então boas partes do decreto que da proposta inicial de decreto que não se tornarem um decreto efetivamente assinado pelo presidente Lula vários desses pontos muito provavelmente serão aproveitados nessas normativas inferiores então seja numa portaria seja numa proposta digital então todas essas propostas inclusive já estão sendo discutidas aqui no âmbito do ministério como que a gente garante mais participação dos representantes da cultura hip hop nos espaços de debate aqui do nosso ministério quanto mais recursos também porque afinal de contas você precisa de recursos de fomento para garantir que as ações pensadas pelo movimento se tornem realidade principalmente o hip hop que em muitas situações a gente tem dialogado aqui com setores de vários estados que nos comentam que em certas situações mesmo o pouco recurso que chega é muito mais do que aquela do que aquela batalha por exemplo já teve que anteriormente era nada então em muitas situações você simplesmente passar de uma situação em que o movimento pare de ser agredido perseguido como muitas vezes é pelo poder público pelo estado e ele passe a ser escutado ou seja de certa forma parar de apanhar em muitas situações já é um avanço e você sair de situação de recurso nenhum para um pouco recurso também já é outro tipo de avanço seja para você comprar um equipamento de som seja para você comprar uma tinta para o grafite seja você poder pagar bolsas para as pessoas que estão participando daquelas batalhas então o nosso desafio aqui enquanto Ministério da Cultura e eu desafio também para os governos estaduais os governos municipais mudar essa chave então a gente conseguir cada vez mais escutar dialogar ajudar aqueles que ainda estão sofrendo algum tipo de perseguição colocar recursos e conseguir com que essa política pública do hip hop ela se torne algo pujante que consiga transformar a realidade das nossas periferias das nossas cidades e certamente nós seremos parceiros para isso são muitos desafios a gente tem a plena compreensão de que nós não vamos conseguir resolvê-los todos de uma vez cada passo é um passo mas esse passo a nossa contribuição o nosso compromisso que a gente faz com a cultura hip hop é que cada um desses passos será dado junto dialogando escutando e avançando então esse é o compromisso da nossa ministra da cultura Margareth Menezes e esse é o compromisso do nosso presidente Lula agradecemos a fala do Yuri do Mink antes da continuidade passar essa prosa para a Pandora da Luz eu quero fazer o registro aqui de toda a beleza feita e representatividade pelos grafiteiros eles iniciaram mais cedo né e está estampando aqui na frente dessa mesa composta por grande força que são Sagaz Karen de Vitória Menon Emanuel e Vitor de Cachoeiro de Itapemirim com você Pandora antes da Pandora começar enquanto ela se dirige aí para fazer a sua fala eu quero registrar e agradecer a presença do Laurim presidente da associação de capixaba de skate o nome dele é Lauro Almeida Salles ninguém conhece todo mundo chama de Laurim ele é o nosso Laurim Boa noite todas e todos e todes né eu não podia deixar de vir aqui fazer uma fala e não ocupar a tribuna né de maneira assim tão festiva e tão solene nessa celebração aí do nosso cinquentenário me deram a incumbência de fazer um resgate da história do hip hop aqui no Espírito Santo mas primeiro eu queria começar com os agradecimentos né agradecer principalmente a Camila que infelizmente não está aqui com a gente mas é com alegria que a gente recebe a presidente da comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa com a qual a gente tem tanta similaridade tanta proximidade que é a questão dos direitos humanos né depois agradecer a Irine né e todo o seu gabinete aí principalmente na pessoa da Marilene minha colega e minha companheira de muito tempo e Moisés também com quem eu já tive prazer de trabalhar em outros momentos então assim agradecendo a eles eu agradeço também todo o gabinete que eu sei que trabalhou incansavelmente Fabiana Moacir e outras pessoas agradecer a presença do nosso secretário de cultura satisfação de encontrar mais uma vez saber que você está aqui com a gente e ao Jô Bé que fez uma fala interessantíssima e parte do IFAM e que a gente vai procurar você aí pra poder né e aí também eu gostaria de agradecer o Sagaz meu companheiro de crime aí de muitos anos né que eu reconheço aí como o primeiro grafiteiro um dos primeiros b-boys um dos primeiros hip hoppers né uma das pessoas mais completas né do hip hop também gostaria de agradecer o Alex FM queria pedir uma salva de palmas nosso mais velho nosso griot muito obrigada por levantar Alex Sagaz e Alex foram as pessoas que me receberam quando eu cheguei no hip hop né pela segunda vez isso em 1991 é só um minutinho aqui também quero agradecer o Yuri eu não sei se ele ainda está entre nós né que representando a ministra Margarete Menezes que é um uma honra para a gente ter Margarete Menezes como ministra da cultura isso é sensacional obrigado e também agradecer a presença do Ox também representando a deputada Maria do Rosário que é a pessoa que se empenhou e liderou aí juntamente com várias outras deputadas e deputados essa empreitada de conseguir aí mais de 200 assinaturas para a nossa frente parlamentar mista federal no Congresso Nacional onde a gente pretende aí discutir muita política pública por último mas não menos importante eu gostaria também de saudar a Mary e a Debe da Nação Mulher e da Frente Brasileira de Hip Hop né frente de mulheres do Hip Hop eu sempre erro esses nomes são muitos nomes mas cumprimentando essas duas mulheres fantásticas maravilhosas que trabalham muito incessantemente para inserir e reconhecer mulheres no Hip Hop cumprimento a todas as mulheres do Hip Hop incluindo aí Mônica FM que também é minha mais velha no Hip Hop e também as pessoas LGBTs nessa incumbência de falar um pouco da história do Hip Hop do cinquentenário eu quero começar por uma mulher por Cindy Campbell irmã do DJ Corrê que é reconhecidamente um dos fundadores do Hip Hop uma das pessoas que pensou mas Cindy Campbell uma mulher que chamou seu irmão DJ e falou assim eu vou fazer uma festa e aí fez essa festa e essa festa foi no 11 de agosto de 1973 que é essa data que a gente vai comemorar no próximo 11 de agosto alguns meses depois já em novembro é fundada a primeira organização do Hip Hop nada humilde muito ousada uma organização mundial a primeira organização do Hip Hop já foi uma organização mundial e de lá pra cá muitas organizações foram fundadas pelo mundo afora e principalmente aqui no Brasil a qual eu costumo me referir como o Hip Hop mais politizado do mundo que agora infelizmente perdemos aí pra Colômbia que o governo da Colômbia tem feito um excelente trabalho em parceria com o Hip Hop hoje o Hip Hop está transversalizando toda a política pública de segurança e de educação que a Colômbia tem feito no sentido inclusive de combater as diferenças e as desigualdades sociais e até belicosas que houveram na Colômbia durante muito tempo o Hip Hop tem um grande papel e tem grandes contribuições a dar pra civilização da humanidade e aí é nesse sentido também que a gente está aqui o Hip Hop aqui no Espírito Santo ele nasce da mesma maneira que nasce em vários estados um bando de jovens né mulheres e homens muito jovens que resolveram ficar prostrado nos domingos à noite assistindo o Fantástico pra ver qual era o próximo clipe que ia surgir dessa dança que virou uma febre no mundo inteiro primeiro com o break de Michael Jackson e depois com os filmes aí break dance e eu não vou citar aqui mas né muitos filmes que falavam do break inclusive eu fui influenciada nessa época foi quando eu comecei a dançar na década de 80 e aí Sagaz Alex Paulo Black Mônica FM são aí os os primeiros que a gente sabe que estavam lá dançando pra trazer essa cultura até aqui pra gente 50 anos depois é eu vou tentar aqui me organizar gente porque eu escrevi e aí vou tentando me organizar aqui é essas pessoas é eu acho que naquela época assim como eu a gente não tinha aquela pretensão de saber que a gente estaria aqui 40, 50 anos depois a gente dançava despretensiosamente né o Alex a Mônica o Sagaz o Dudu e várias outras pessoas frequentando os bailes em Cariacica alguns em Vitória Pop Rio Náutico Brasil Castelo Branco são os lugares onde o hip hop esteve e depois o pessoal começou a ensaiar no Carmélia que tem uma história bacana que também é palco do primeiro grafite que foi feito no Estado Espirito Santo um pouco de tempo depois o Estado às vezes tem muita dificuldade ainda hoje de entender o hip hop de compreender quanto civilizacional é a cultura e o movimento do hip hop e aí o pessoal saiu um pouco do Carmélia e veio para a praça que é uma praça no centro de Vitória que é o Parque Moscoso que é muito tradicional e aí no ano de 1990 eu já era do movimento negro desde 87 a gente é incumbido pelo movimento negro eu e Zomar Vidal que também não poderia deixar de citar fomos incumbidos pelo movimento negro para organizar a juventude negra e aí a gente procura o pessoal do hip hop no Carmélia no Parque Moscoso e aí surge a primeira demanda também naquela época a gente precisa de um lugar para ensaiar ok vamos ter a nossa São Bento e aí a gente ocupou a escola de supletivo na ladeira São Bento então o hip hop organizadamente começa em 91 mas já existia uma grande trajetória mas organizamente na ladeira São Bento nós temos a nossa São Bento aqui também ali a gente via filmes e falava de política a gente discutia cineclubismo apressava os filmes eu acho que o Alex chegou você chegou a frequentar lá Alex na ladeira São Bento eu me lembro o Brau o Sagaz o Ciborgue várias pessoas e três mulheres que não eram do hip hop na época eu e uma Viana que era do PT infelizmente hoje não se encontra mais entre nós mas no nosso coração com certeza então uma salva de palmas aí para a Ima Viana que ajudou nessa construção também e uma pessoa que infelizmente não está aqui mas é a Danusa Brício então nós éramos as três mulheres aí que fazia parte organizacional de estruturar o lugar e o pessoal do hip hop ia para lá e a gente se convenceu e acabamos aderindo a essa movimentação que era o hip hop e aí ali a gente começou a fazer essa discussão das pautas para o hip hop ensaios e os primeiros grupos também de rap surgem ali na época o Negritude Ativa chamava Zulus MCs e através dessas reuniões surgem também os Suspeitos na Mira são os primeiros grupos de rap aqui que já havia algum grafite o break já era o que havia que estimulou toda essa efervescência do hip hop nesse processo todo a gente na Ladeira São Bento começou a discutir o que que eram as nossas pautas o que que eram as pautas da periferia então para mim é um momento histórico em 91 não é o início do hip hop aqui mas do ponto de vista da discussão de pauta política foi o início para nós do hip hop em 93 houve uma pequena dissociação pessoal que era daqui de Vitório Serra a gente sai da Ladeira São Bento uma parte vai para a Vila Velha aonde a gente funda também de maneira pioneira eu acredito a primeira organização de juventude negra do Brasil que é a nação zumbi OJAB organização da juventude afro-brasileira nós fizemos isso em 93 com a galera do hip hop Gilmar que não está aqui Isomar Marquinhos Chora Marquinhos outro Marcos aqui Marquinhos de lá que estava lá também Marcos estava lá você também estava Binael naquela época e a gente funda a primeira organização de juventude negra no Espírito Santo e eu acho que do Brasil também a hora precisa ver isso aí eu virei a coisa aqui para o contrário peraí velho é assim gente a gente vai se organizando isso então e aí eu também não posso deixar de citar renegrado Jorge que também teve com a gente na Ladeira São Bento foi a pessoa que levou as primeiras caixas de som foi quem carregava a gente costumava dizer o seguinte que se o carro do Jorge tombasse o hip hop acaba no Espírito Santo eram uns 4 ou 5 só depois de algum tempo a gente cabia no acombi aí se a acombi virasse a gente também cabava o hip hop hoje a gente precisa de alguns ônibus né alguns ônibus isso é muito bom é vamos ver aqui eu estou fazendo uma pasta um apanhado muito rápido é foi com bastante calma que os elementos do hip hop se consolidaram no Espírito Santo até a gente chegar onde a gente está hoje com o John vindo fazer recitar aqui um poema eu tenho certeza que quando o John entrou para o hip hop ele não sabia e eu posso garantir você pode me dizer John que você iria ser um poeta e que você estaria recitando poesia e pensando nisso enquanto um elemento do hip hop não sabia nem que era gente né eu também não sabia eu não sabia que eu ia sobreviver naquela época e ainda hoje a gente que é negro na periferia hoje a polícia fala que eu saí da do do perfil né mas eu também já recebi meus baculejos e a gente não sabia se sobreviver porque o hip hop sempre foi conhecido como coisa de bandido eu não sei da onde que tiraram isso da onde começou esse folclore e é um folclore muito desagradável porque a gente recebeu muito baculejo por ser do hip hop e e todo mundo sempre pensou que a gente era bandido hoje eu sou feliz porque eu já grafitei porcamente eu já cantei lamentavelmente eu nunca consegui ser DJ porque eu nunca tive dinheiro para comprar as picape e quando comprei vendi para Debbie mas eu tive uma excelente coleção de vinis mas eu sou de um elemento da qual me orgulho muito e que ainda não é reconhecido como um elemento fundamental do hip hop que é o conhecimento é claro que talvez eu tenha escolhido um elemento que na época a gente nem sabia que existia porque o machismo ainda era muito poderoso e a gente eu eu realmente nunca gostei de disputas então eu falei assim vou fazer uma coisa que eles não fazem e aí fui ser produtora fui ter conhecimento fui estudar a história a história do hip hop a estrutura do hip hop os conceitos o pensamento do hip hop e aí ver os primeiros livros serem publicados do hip hop e aí hoje a gente tem vários griots que fizeram essas primeiras publicações que hoje ainda estão no hip hop e eu não pensei que eu fosse chegar aos 53 anos que é o que eu tenho hoje apesar de saber que não parece eu pensei que não fosse chegar nessa idade então gente é com muita alegria de verdade mesmo que a gente está aqui hoje representando a frente parlamentar mista criada no congresso nacional para discutir políticas públicas para o hip hop esses dias nós tivemos uma reunião online que eu falei que eu esperei 20 anos na verdade eu esperei 41 anos porque eu tenho 41 anos de hip hop para fazer discussão política para a gente se assumir como movimento social que discute política pública porque eu já reconheço a cultura ninguém precisa mais referendar a cultura hip hop já é consolidada e cristalizada mas nós precisamos evoluir e nós precisamos discutir política pública do ponto de vista do hip hop porque o hip hop não fala de si ele fala da periferia ele fala da favela ele leva a discussão política para esse lugar ele leva educação cultura combate atividade resistência porque isso é uma coisa que a gente tem todo dia na favela porque a gente recebe baculejo todo dia da polícia bala perdida tem nosso nome a cadeia tem 90% da população negra que somos nós do hip hop pretos e pardos negros e a gente precisa evoluir no sentido de discutir política pública nós não somos mais crianças o hip hop não é um movimento de juventude é um movimento social político cultural tradicional popular urbano e é essa discussão que eu quero fazer a partir daqui com o hip hop nós não vamos mais discutir a cultura nós fazemos a cultura a cultura é nossa ferramenta de luta e nós agora estamos adquirindo a maior idade com 50 anos prepare-se assembleia legislativa prepare-se governo do estado prepare-se governo federal câmara federal câmaras municipais porque o hip hop está chegando e nós vamos discutir candidaturas nós vamos discutir o nosso lugar no parlamento o nosso lugar no congresso o nosso lugar no STF nós queremos ser juízes e desembargadores nós queremos ser presidente da república presidenta nós queremos ser governadoras nós queremos ser deputados senadores nós queremos ser juízes nós queremos tudo não é tudo nosso mas nós queremos tudo porque os brancos tem tudo e agora nós queremos a nossa parte somos 56% da população enquanto negros somos mais de 52% enquanto mulheres nós queremos a nossa parte o hip hop quer a sua parte enquanto movimento social que faz parte dessa sociedade não é reconhecido como tal então gente desculpa aí eu me alterarei por alguns minutos mas eu não podia sair daqui sem falar que agora o movimento assume a sua maioridade vem com a gente porque atrás vem gente e a gente não vai estar mais atrás agora nós vamos correr do lado e na frente tamo junto viva o hip hop quem é hip hop é a indigá vai lá puxa a fala aí puxa aí que eu já estou muito emocionada sou do hip hop 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 lindo meu pandora agradecemos a pandora pandora da luz corpo preto não binário filho filha de marilisa silva sindicalista e benzedeira neta de luisa paulina curandeira e benzedeira começou a dançar em 1982 quando jogava basquetebol em 1987 se torna ativista do movimento negro em 1990 junto com isomar vidal recebe a tarefa de organizar a juventude negra no estado do espírito santo organiza o pessoal do hip hop na ladeira de são bento no centro em 1993 funda junto com outros a nação em zumbi ou jab organização da juventude afro-brasileira a partir desta data seu ativismo se amplia para a cultura lgbtq a pn mais mulheres desarmamento e outros até os dias atuais é membra da comissão política nacional frente parlamentar mista em defesa do hip hop parabéns pandora moisés deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que ele cabe nesse momento a pandora vem insistindo conosco para organizarmos aqui no estado uma frente parlamentar em defesa do hip hop e eu expliquei para ela que nós não temos correlação de forças dentro dessa casa para construir uma frente então a comissão de cultura que eu presido e a comissão de direitos humanos que é presida pela camila serão nossos instrumentos de luta dentro desta casa certo não tem frente mas tem luta tá certo então eu era isso que era necessário explicar porque tem uma expectativa de que se repita no estado o que está ocorrendo a nível nacional mas essa casa vocês acompanham não é esse o perfil extremamente conservadora não tem aqui até até a palavra gênero não pode ser falado em plenário então assim é complicado vamos trabalhar pelas comissões que a gente lutou para conquistar dando continuidade com a palavra agora nessa finalização de prosa da composição de mesa Manu Ox que nos acompanha de forma virtual rapper e ativista social membro e fundador da nação hip hop brasil ganhador do prêmio direitos humanos e do prêmio preto goês governo federal idealizador da primeira lei que institui a semana do hip hop de porto alegre e do estado do rio grande do sul primeiras leis de hip hop no brasil e estudante de gestão pública pela universidade unia selve com a palavra Manu Ox muito boa noite a todas a todos a todos estão me ouvindo aí desse lado bem estamos sim Manu beleza satisfação viu primeiramente quero quero dividir aqui a minha alegria de poder estar com vocês nessa audiência pública aí da comissão de cultura nessa noite noite de sexta-feira que não é fácil reunir o movimento RPO e aqui no Rio Grande do Sul nós estamos passando pelo ciclone que tem trazido muita dor de cabeça desde a noite de ontem são várias as cidades que estão alagadas pessoas que estão fora de casa pessoas que perderam tudo então para nós estarmos aqui é muito importante principalmente para falar sobre o cinquentenário da cultura hip-hop no mundo e desses 40 anos da cultura hip-hop aqui no Brasil agradecer o convite feito pela deputada Irene e na figura da deputada Irene na figura da nossa guerreira e ativista do hip-hop Pandora eu saúdo todos que estão presentes acompanhando a transmissão e participando da atividade de forma presencial aí nessa casa que é uma casa tão importante onde as principais pautas do Estado do Espírito Santo são debatidas quero dizer quero dizer que estou aqui representando a nação Rip Roa Brasil uma entidade que se organiza em quase 20 estados do país deu início seus trabalhos no ano de 2006 e desde então ela tem tido um papel primordial para contribuir no processo de organização e de formação política de membros do hip-hop no que diz respeito a exercer a sua cidadania enquanto sujeitos estou aqui representando também o mandato da deputada federal Maria do Rosário que como todos vocês devem saber é uma guerreira combativa no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país além de ter um nome fortíssimo no que diz respeito a luta pelos direitos humanos e quando a gente fala em direitos humanos não tem como a gente não falar do hip-hop não tem como a gente não falar da população negra no nosso país e consequentemente não tem como a gente não falar da juventude das periferias do Brasil juventude essa que historicamente tem sido subjugada tem sido sistematicamente cancelada anulada e exterminada por que não dizer dessa forma porque quando a ONU traz o dado de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no nosso país nós estamos falando aí de 40 a 60 mil jovens com idade entre 15 a 35 anos que são assassinados sistematicamente todos os anos no nosso país é praticamente uma carnificina que ocorre nas periferias do Brasil e nem em países com conflitos e ambientes de guerra se vê tanto cadáver humano por ano então quando a gente a gente fala desse cinquentenário do hip rock a gente fala de uma cultura que nasce como a própria Pandora fez o resgate histórico no descaso do poder público pós os processos de escravização de homens negros de corpos negros e de mulheres negras e que começa a lutar por direitos civis nos Estados Unidos num período onde inúmeras situações ocorrem no nosso país não só no Brasil mas no planeta como um todo o hip hop oficialmente como a Pandora bem resgatou a memória surge no dia 11 de agosto de 1973 nesse aniversário da Síndia irmã do DJ Cole Herc um dos fundadores idealizadores da cultura hip hop e nesse período 73 tinham acontecido inúmeros fatos que marcaram a luta por direitos civis nos Estados Unidos em especial nos guetos onde a população afro-americana vivia e sobrevivia e dentre esses fatos eu não tenho como não trazer o assassinato do ativista Malcolm X no ano de 1965 e em seguida o assassinato do ativista e pacifista reverendo Martin Luther King Martin Luther King foi assassinado em 1968 Malcolm X foi assassinado em 1965 um pouco antes o partido dos Panteras Negras ele ele é constituído nos Estados Unidos um partido de negros para defender a população negra e brigar pelos direitos dessa população que na época não tinha e paralelamente com esses fatos lá nos Estados Unidos aqui no Brasil em 64 um ano antes da morte do Malcolm X acontecia um golpe militar e esses fatos estão todos eles interligados por incrível que pareça e o hip-hop ele surge após esses acontecimentos globais porque ocorre a ditadura aqui no Brasil mas ocorre também inúmeras ditaduras em toda a América Latina e esses assassinatos lá nos Estados Unidos chega o ano da década de 70 e em 73 surge então essa cultura que no primeiro momento traz o entretenimento traz a arte e traz uma ideia de união e de criar um ambiente de paz dentro dos guetos norte-americanos em especial no bairro do Bronx que era um bairro que sofria todos os descasos sociais dos quais são retratados nos videoclipes norte-americanos em documentários isso tudo acontece depois de toda essa ebulição lá nos Estados Unidos essa cultura surge então na década de 70 e já nos anos 80 essa cultura ela ela chega do nosso país né o nosso país um país né que vendia a ideia de um um país sem racismo um país alegre um país que não só pensava em carnaval e futebol né e também um país que tinha sofrido né a censura e a ditadura militar a mão de ferro né de um governo de ditadura aqui no nosso país então o hip-hop surge ali em 83 e vivencia todo esse processo né essa ebulição no nosso país de reconstituição do Brasil em 88 e entre 88 e a década de 90 o hip-hop acaba se tornando uma febre em todo o país através de nomes como Racionais MCs Taíde DJ1 Posse Mente Zulu DMN e tantos outros nomes da cena do hip-hop nacional e também nomes das cenas do hip-hop em todos os estados não foi diferente aí no Espírito Santo não foi diferente aqui no Rio Grande do Sul dito isso né a gente chega em primo século 21 entendendo que essa cultura que começou de forma despretensiosa como a própria Pandora citou e resgatou na sua fala essa cultura chega sendo uma cultura de resistência e acima de tudo uma cultura socioeducativa que é um termo que é um termo usado pela Sueli Chan é uma grande pensadora social que se envolveu também com a cultura hip-hop no início da década de 90 esse movimento esse movimento socioeducativo do hip-hop ele não só promove vivências a partir dos quatro elementos do grafite do DJ do b-boy e da poesia do rap como ele também é um movimento que aprende com esse processo de vivência e de troca de saber e circular dito isso essa cultura ela se percebe enquanto cultura mas também ela se percebe enquanto uma cultura com comprometimento social desde que eu me conheço por gente e pratico o hip-hop o hip-hop sempre se envolveu diretamente em todas as causas que são de causas humanas dentro da periferia ele começa com o rap denunciando as mazelas sociais o descaso do governo a violência policial a gente fala desses 23 minutos que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no país e muito desse jovem que é assassinado no país é assassinado pela mão do Estado brasileiro a partir dos órgãos de segurança pública então isso é muito sério e essa cultura se percebe também não só como arte de entretenimento mas como uma arte de cidadania e começa a exigir que na periferia tenha cultura começa a exigir que na periferia tenha saneamento básico começa a exigir que na periferia melhorem as condições de vida da comunidade passado 40 anos dessa cultura no nosso país o hip-hop ele é uma cultura muito interessante que precisa continuar sendo estudada porque mesmo sendo uma cultura nascida nos guetos norte-americanos em cada país que essa cultura ela vai ela consegue criar uma simbiose com a cultura local e no Brasil não foi diferente então é possível ter um hip-hop com influência do samba influência da música popular brasileira influência do rock e acima de tudo uma cultura que fomenta as questões sociais e também a questão política o quinto elemento como a própria Pandora citou no meu ponto de vista deveria ser o primeiro elemento do hip-hop porque a gente deixar o conhecimento em quinto lugar é algo que mostra que a gente ainda precisa amadurecer enquanto movimento do hip-hop para entender que o conhecimento é a base de um processo de transformação da nossa sociedade para o jovem chegar ao mercado de trabalho se ele tiver uma formação acadêmica a chance e a forma que a sociedade vai olhar para esse jovem vai ser diferenciada então o hip-hop ele é doutorado em sobrevivência de periferia em sobrevivência de rua e ele acaba tendo o quinto elemento despertando ele para a leitura despertando ele para os conhecimentos gerais eu peço licença Manu Ox só um minutinho perfeito por conta de uma questão regimental a gente está com um tempo um pouco muito curto são algumas normas da casa que a gente tem que seguir o senhor tem dois minutos para encerrar a fala do senhor perfeito e a partir desse momento ele se torna um movimento também político e esse movimento político teve o contato com a deputada federal Maria do Rosário aqui no estado do Rio Grande do Sul e propôs a criação de uma frente parlamentar do Hip Hop Federal onde nós estaremos levando todas as demandas represadas desses últimos 40 anos do Hip Hop para dentro do espaço de poder e de decisão do nosso país que é a Câmara dos Deputados Federais e é o Senado Federal portanto nos próximos anos pelo menos nesses próximos quatro anos a pauta do Hip Hop e tudo que envolve a cultura do Hip Hop vai ser objeto de debate nesse espaço que é determinante do nosso país que é o Congresso Nacional e essa frente parlamentar juntamente com mais de 200 parlamentares que são solidários à causa do movimento do Hip Hop conjuntamente com as entidades organizações associações casas de Hip Hop e âmbito nacional enquanto sociedade civil irão pautar uma política pública nacional que passa pelo decreto mas passa também pela legislação de leis dentro da Câmara dos Deputados Federais e dentro do Senado e teremos capitaneando isso a deputada federal Maria do Rosário conjuntamente com as principais lideranças pensadores intelectuais ativistas e militantes do movimento Hip Hop que tem consciência da luta de classe ou seja é um Hip Hop que tem um lado e está do lado do povo brasileiro está do lado da democracia está contra o fascismo e está contra todo o tipo de pensamento supremacista contra a população negra no nosso país portanto é um prazer poder estar aqui como um ativista do movimento do Hip Hop um rapper com alguém que em algum lugar fala de quem sobreviveu dentro da periferia e que hoje está como assessor parlamentar para contribuir nesses debates em âmbito federal representando o mandato da deputada Maria do Rosário e agradeço a todos que fizeram a fala anteriormente eu cheguei um pouquinho depois mas eu peguei a fala da deputada Irene Lopes peguei a fala da Camila do secretário de cultura Fabrício Noronha da Pandora não consegui pegar a fala do John ouvi a fala do Joel lá do IFAN do Yuri Soares do INC e quero reforçar aqui o movimento Hip Hop não quer dar um passinho de cada vez ele tem legitimidade hoje para estar passos largos porque a gente enquanto movimento do Hip Hop brasileiro quer ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil e a reconstrução do Brasil passa pela periferia e pelas favelas brasileiras muito obrigado Muito obrigado viu companheiro Mano Ox dá um grande beijo na minha amiga companheira de luta Maria do Rosário agradecendo as inscrições foram feitas no início como eu já tinha falado com vocês agora a gente vai estar chamando peço que vocês se atenham por gentileza aos dois minutos cedidos para cada um por conta do que eu já havia explicado anteriormente que é o regimento da casa e a gente segue uma questão de horário o microfone está aberto esse tripé que está próximo de vocês aí na plenária DJ Gerê de Feu Rosa enquanto o DJ chega eu quero agradecer a presença do Marco Zumbi do movimento negro de Cariacica Oi boa noite a todos todas gostaria que um dia todos vocês estivessem aí sentados como deputados né e dizer que a gente pode mudar isso tá é o que eu infelizmente muita gente falou a gente tem dois minutos que eu vou contar aqui sobre o hip hop é muita coisa que eu queria que todos os deputados estivessem aqui para ouvir o que essa cultura pode fazer para o Estado o Estado que muitos morrendo principalmente hoje mesmo eu estava vendo a TV Gazeta lá através da Joviana eu passei a gostar da TV Gazeta e teve dois jovens 16 anos assassinados entendeu o hip hop hoje né vocês sabiam que o hip hop quando as cadeias estava o jovem tudo querendo fazer rebelião essas coisas todas né eles ligavam para a gente do hip hop a gente ia lá e conseguia botar na cabeça dos meninos que não era para fazer aquilo entendeu quando queimaram o churi foi todo mundo para Linhares e lá eles queriam fazer a mesma coisa aí ligaram para a gente aí descemos para Linhares eu um grafiteiro chamado Dentinho e Edinho Missão um rap entendeu que faz improviso e lá o pessoal ficava bobos né porque a gente falava com os meninos e ouvia entendeu a gente não ganhava nada para isso o governo sempre procurou gente para fazer isso mas o maior pagamento nosso é quando chegava um gumburi lá em casa poxa gerê eu estava te procurando eu estava preso na Unip através do que você falou lá cara eu saí eu não estou mais no crime aviso o pessoal lá você está indo lá ainda a gente frequentou o Unip Unip 1 né já fomos três vezes de churi e fomos lá para Linhares a gurizada procurava a gente foi através do hip hop isso vocês sabiam que eu dando aula de DJ lá na Unip 1 entendeu um jovem lá aprendeu e falou assim nossa meu vizinho tem uma equipe de som cara se eu tivesse aprendido isso antes com você eu não estaria preso aí eu falei para ele assim ó quando você sair seu vizinho vai estar lá com a equipe de som pode falar que você aprendeu a ser DJ com a gente que vai ter seu emprego lá e foram muitos né muitos que através dessa cultura aí entendeu a gente conseguimos resgatar entendeu aí por isso quando chegar e for fazer uma outra chama o pessoal daqui para estar passando pessoa para que possa estar conhecendo que eu falava assim poxa cara o Espírito Santo né os países mais violentos que tem e não fazem nada acho que os deputados lá nunca sabem o que a gente faz infelizmente não dá para me falar tudo entendeu porque comeram muito nosso tempo entendeu a gente algum dia a gente espera poder falar mais dessa cultura que está fazendo aqui para o estado do Espírito Santo e se os governadores hoje se eles sentem pena quando o menino morre entendeu quando o menino morre eles procurarem a gente do hip hop para estar fazendo essas essas culturas nossas nas periferias para que o jovem possa não ir para o mundo do crime porque uma mãe uma vez falou Jeremias meu filho está ouvindo rap e aí eu falei mãe é sinal que ele não vai para o mundo do crime nem vai roubar nem vai ser preso entendeu aí hoje eu acho que nosso estado está assim porque não conhece os verdadeiros caras Laurinho está aí ainda Laurinho o segundão hip hop gospel que teve lá em Feu Rosa durante 20 anos entendeu se tornou o maior evento de hip hop da América Latina realizado na segunda feira e essa turma aí Abim Mael os caras Laurinho Laurinho uma vez foi lá levou Marcelinho entendeu campeão brasileiro Laurinho Bim Mael a turma dele descia lá de Vila Velha ia para lá e quantas vezes eles perderam o ônibus e dormia no terminal mas a gente realizava isso sem ganhar um centavo Alex FM descia lá para dançar e sem ganhar um centavo nem uma Kombi para quando acabasse levasse eles para o bairro deles onde eles moram e muitos jovens perderam o ônibus e dormiram em terminal entendeu eu acho que todo mundo governadores deputados todos deviam conhecer o que o hip hop está fazendo desde que eles gostam de não ver uma mãe chorando porque uma vez lá no presídio eu falo cara não estou preocupado com vocês eu fico preocupado se vocês morrerem a mãe de vocês é arriscada a morrer junto com vocês entendeu é isso que o hip hop faz infelizmente é muitas outras coisas que ele faz que não vai dar tempo para fazer aqui porque comeram o nosso tempo entendeu quando fizer de novo vão ouvir essa turma aqui do estado para que esse estado possa saber o que o hip hop pode estar fazendo por nosso estado para que ele não seja mais violento aí que essas jovens tudo parem de morrer principalmente jovens negros beleza muito obrigado dando continuidade reforçar a questão né dos oradores se aterem aos dois minutos Cleison Gomes cachoeiro de Itapemirim os microfones de baixo também estão funcionando mas se vocês quiserem ficar aqui gente primeiramente boa noite licença para chegar quero começar a fala agradecendo a deputada Irine por transformar a nossa cultura a cultura que mudou a minha vida em patrimônio histórico e material do estado levantei isso como ponto de diálogo no debate em debates lá no CRJ Cachoeiro levanto aonde eu estou porque eu me reconheci enquanto indivíduo negro quando eu conheci a cultura hip hop de verdade então é uma cultura que muda vidas que dá espaço para os nossos indivíduos e ela é marginalizada exatamente por isso por dar voz vez e direitos a cada um de nós indivíduos negros da periferia hoje se eu estou ocupando o cargo que eu estou dentro de um CRJ de um centro de referência das juventudes e lidando diretamente com jovens em situação de vulnerabilidade social é porque eu conheci o hip hop e porque por meio dele eu procurei me politizar e ter diálogo para ocupar esse espaço e é algo que a gente tem que prisar em todos os espaços que a gente tiver fazer o debate político dentro dos nossos espaços de formação de cultura porque a gente faz cultura a gente critica mas falta infelizmente a gente trazer essa galera que é mais nova para entender o diálogo político a partir disso então a gente tem que trazer isso para os nossos jovens eu aqui me sinto criança sério perto de tantas pessoas da cultura hip hop que estão aí há tanto tempo eu achava lá dentro da cidade que vi as galera chegando que eu que cheguei em 2015 tinha alguma coisa para falar mas quando eu chego aqui vejo gente que está aí há não sei quantos anos que fez o hip hop crescer e existir no estado é quando eu realmente me sinto muito feliz e orguloso de fazer parte dessa comunidade então é isso viva a cultura hip hop com a palavra Debbie Schultz Vila Velha boa noite saudaria a todos e todas e todes companheiras aí de luta minha mamis maravilhosa que passa tudo para a gente aí desde o início nossa referência a nossa grande griot Irine gratidão também pela porta aberta para a gente dialogar Gilberto e fãs sempre parceiro aí super necessário agora nessa construção nacional e aos manos e manas que estão ali online também minha parceira aqui grandiosa Mary Marilene gostaria de trazer aqui aproveitar nesse momento infelizmente a gente tem uma parte pequena de mulheres aqui não foi por falta de mobilização de chamamento mas a gente sabe que na articulação política as mulheres elas estão mais em outro lugar no lugar do fazer no lugar ali da frente da rua da casa do que dentro da articulação política principalmente quando a gente fala de política de cultura periférica e aqui também eu digo que a gente tem um GT Abnael está aqui presente Mary Pandora de construção do GT aqui estadual da construção do cinquentenário de todo o processo de articulação política que está muito esvaziado então aqui é mais um apelo para que tenha uma adesão maior tanto na questão da gente construir um inventário que é a história de cada um aqui que está presente e de outros muitos que não estão muitos mestres aqui que eu reverencio e que suas histórias podem não estar contadas nesse momento histórico e não por falta de querer mas por falta de repente de ter mesmo esse vir nesse lugar que é único que é histórico eu gostaria de trazer aqui principalmente que está sendo feita uma construção nacional onde alguns agentes aqui do estado estão presentes nessa construção e que é um sonho de muitos anos que a gente fala do hip hop tem gente do corre tem gente do rolê nós somos do corre aqui principalmente eu e a Mery aqui que estamos com a frente nacional de mulheres do hip hop e a gente faz articulação política para mulheres lá dentro dentro dessa construção nacional e dentro dessa construção a gente pede questões de paridade de gênero é uma pena que o nosso secretário está aqui mas já pediu uma pauta para ele que já está na hora de dentro dos editais aqui estaduais principalmente ter cláusulas de restrição a homens que estejam respondendo violência contra a mulher lei Maria da Penha que tenham restrições para receber verba pública é uma pena que alguns até forem embora porque a gente vê dentro desse processo até o abandono parental então acontecem muitas coisas dentro do movimento dentro da cultura dos fazedores de cultura que não chega dentro dessa parte da articulação política e nós estamos aqui para reivindicar esse lugar a questão da paridade de gênero também dentro dos processos seletivos dentro das contratações como a gente vê aí eventos com 23 caras e duas mulheres e quando a gente reclama é porque a gente está sendo a chata do rolê e a feminista que está de mimimi mas não é isso gente é uma questão da gente ocupar o nosso lugar e aí a gente vê uma plenária esvaziada de mulheres nesse momento e eu sinto muito mesmo eu estou até emocionada por conta disso porque eu sinto muito não está cheio de mulheres aqui para ocupar esse lugar também e gostaria de falar para vocês que dentro dessa construção além de ter toda essa articulação nós temos assim esses ideais que o hip hop traz em construção de políticas sociais sendo aí articulado junto com com desculpa é porque dois minutos é pouco né amiga parcerias só vou citar rapidamente aqui tá parcerias com vou aqui meu querido psiquiatra da REMA né o AIT é que está sendo articulado uma parceria com o Ministério da Saúde para capacitação contratação de agentes do hip hop para atuar dentro da área de saúde com a prevenção mediação de conflitos combate à drogadição de automutilação e suicídio na juventude periférica né a Mary trabalha com o grafite da hora que é de prevenção automutilação e suicídio lá na região 5 então a gente também está dentro desse processo de pedir essas reivindicações e esses processos políticos aqui também junto a fábricas de cultura museus casas espaços operacionais porque o que a gente precisa dentro também dos espaços dentro das comunidades são casas para o hip hop CRJ é incrível mas é um equipamento que não é um equipamento que é ele não é gerido não é organizado e gerido pelos próprios agentes da comunidade então a gente precisa desses espaços e tem a possibilidade de ter operacionalizado esses espaços então já deixo aí também tá e vou finalizar tá Ministério da Justiça também através do PRONAS ali o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania a construção de casas para mulher do hip hop para que tenha ali capacitação acolhimento formação educadores sociais questões de todo acolhimento para mulheres vítimas de violência dentro do hip hop ou que estão se sentindo abandonadas porque elas deixam a carreira artística para se tornarem agentes sociais ou então largarem realmente as suas vidas dentro do movimento e o judiciário também uma parceria com o judiciário para que a questão de de programas de socialização ressocialização no caso seja ao invés do menino lá ficar limpando rua pintando muro ele vai participar de atividades do hip hop e os agentes contratados também são agentes da própria cultura hip hop então como a Pandora diz nós por nós ela sempre coloca isso né pra gente que hip hop é compromisso então o compromisso é esse dentro da articulação nacional a gente convida aí quem quer aderir a essa luta tem muito mais coisa mas aqui é pouco pra gente falar tudo isso muito obrigada agradecemos dando continuidade dois minutos sagaz dois minutos sagaz olha por gentileza sagaz e os próximos dois que vão falar pra deputada pra que a TV Alis possa pegar de uma forma melhor tanto a fala de vocês quanto a a imagem também por favor certo é fazer uma breve saudação a mesa Irine camarada Pandora a todos né é vou começar a saudar os b-boys que fizeram presente que estão presente e que tiveram presente também na atividade de Anchieta tomando bala de borracha porrada da polícia e que até hoje também não recebemos nosso nosso som posso dizer assim né é o nosso também é meu seu sangue escorreu lá mas foi o meu também você entendeu então segue até como poesia também mas isso é sério tá ligado não desmerecendo nenhuma fala de ninguém pelo contrário só acrescentando né a fala também do DJ Gerê eu vi você chegando Gerê mas não foi na cultura na cultura você me viu chegando eu vi você chegando ali fora aí fazer uma brincadeira quem chegou depois né mano não pode dividir os camarão VG aquela marmita gostosa que você trouxe brincadeira gente não teve nada disso mas é só de te ver aqui pra mim tá sendo uma honra também tá ligado é um dos caras mais antigos se vocês fizeram isso comigo ele fez isso também um dos DJs mais antigos né então é isso eu fiquei na convença de fazer aqui uma intervenção né mas também quero também salvar o ITJ saudar o ITJ que tá presente aí também né mano pô você faz a diferença na nossa vida também veio do Rio Grande do Sul tá morando aí já há um bom tempo né e é isso né Pandora muito obrigado por você tá me acolhendo na sua casa né tia Marilisa é eu tenho que falar isso né mano porque pô essa figura a gente não se considera mais como ex de nada a gente é atual irmãos né e é isso né agradeço aos sagaz mas olha só não me acomodei pra avançar etapa sou filho da pátria que pariu afro-diáspora vi quem não viu lanchar o lanche no lixão por cinco contos vários vão até o chão e pelo mesmo valor maconheiros na prisão hipócritas julgam com a boca cheia de razão tudo ou nada aposta quem bola jogada anoitada o que passa jovens pra essas casas voltem nessa guerra quem dispara são os homens fiquem relax com mães e mulheres beijem seus moleques sejam pra eles o que não foram pros seis fiquem ligeiros com o risco que tem não dedem ninguém não fiquem aquém das decisões que tens foda-se quem não convém pra tudo se ligue e não diga um amém faça o bem também pra quem não quer bem e não se nibam ir além dos linguarudos não seja refém bicho solto sagaz pra quem foi e quem vem e que me julguem transgressor prefiro livros do que armas na mão de alguém fala importante de sagaz dando continuidade pelo tempo regimental de dois minutos a Binael Vila Velha a Binael trouxe todo o brilho e a representatividade da dança break junto com seus amigos hoje que foi uma atividade que antecedeu essa audiência pública o nosso agradecimento valeu uma honra estar aqui gratidão Irine obrigado por tudo querida você tem sempre nos ajudado sempre olhado pelo hip hop não é de hoje né Pandora agradecer a Pandora nosso mestre do IPHAN nosso GT aqui já está de olho eu vi aí Pandora que ele ficou de olho no seu caderno ele está de olho nesse caderno tem história aí então eu estou muito feliz sabe um motivo assim de alegria estar aqui e o break ele faz parte do hip hop é a base o alicerce do hip hop no Brasil no Espírito Santo não foi diferente está aqui o Alex o DJ Gerê eu comecei a dançar break em 90 o movimento negro começou a organizar eu cheguei junto lá e me identifiquei que eu já dançava nos bailes nas festas junto com meu irmão minha família meu irmão mais velho o Levi ele era black power ele dançava os passinhos então já veio de sangue aquela coisa de familiar e passou para a gente o nosso irmão então o DJ Gerê por exemplo quando eu comecei a produzir as batalhas de break ele pegava as picadas debaixo dos braços vinil entrava no transcol ia de ferrosa para a Vila Velha tocar no meu evento lá que eu comecei a produzir passava aqueles cartazes preto e branco nos ônibus nos pontos de ônibus nas praças aí assim pegava os empreendedores locais também mobilizava padaria e vai então a gente tem sabe uma série de pessoas envolvidas dentro do hip hop os micro pequenos empresários ajudaram muito naquela época a gente mobilizar e curtear isso aí não tinha de tal na época então a gente veio nessa luta aí mesmo do dia a dia na rua mesmo e o break agora em 2024 a gente estreia nas olimpíadas né então essa fala minha é mais nisso sabe eu acho que vai ser assim um boom mesmo né vai ser uma virada de chave sabe mas sair das ruas ali e onde tem um break tem um hip hop né o inclusive o MC o rapadura em Pandora o rapadura falou quando ele veio aqui falou onde tem break tem hip hop ele falou entendeu e é sério quando você vê o break lá tá o MC tá todo mundo que é o break acaba atraindo todos os elementos né e não é diferente nas olimpíadas também vai ser o hip hop nas olimpíadas vai ter o MC vai ter o grafite na estética e aí você você vai falar de olimpíadas você fala todo de um mercado de trabalho com os profissionais nas academias vão querer o break qual academia não vai querer o break né lá dentro né dando aula uma dança olímpica então vai abrir todo o mercado de trabalho a gente tá na frente da da Federação Capixaba FEBS pra gente poder trazer né movimentar já tive uma conversa com o nosso secretário de esporte também o Fabrício também é um cara que tem sempre nos apoiado nos assistido então eu sou grato a todos né e eu queria né deixar também outra fala que é o empreendedorismo as academias especializadas como tem a academia de luta vai ter a academia de break então entra aí também o SEBRAE o empreendedorismo né então a gente tem todo esse envolvimento com eles essa conversa com eles também já tá começando já com essa conversa de abrir né essa academia esse protótipo desse projeto né e empreender sabe eu acho que o caminho do break é esse é profissionalismo né profissionalizar essa galera toda aí do break também né aprender a dar aula aprender a mobilizar lidar com pessoas com jovens esse é o papel do hip hop a gente tem muito trabalho pela frente assim como o Manu Ox também que eu quero deixar um salve pra ele né o Manu Ox eu conheci ele agora Pandora mas eu assim me assustei com a quantidade de informação que ele tem de coisas que ele tem agregado né com a gente queria deixar também uma saudação pro Manu e eu tenho aprendido bastante nas reuniões também junto com ele junto com Rafa também e eu queria deixar um abraço pra todos vocês e eu tô à disposição eu tenho me dedicado à minha vida né e a gente tá junto um abraço agradecemos dando continuidade Edson Ferreira Agis dando continuidade Laurinho Skate último inscrito Vitória foi 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 boa noite boa noite pessoal desculpa chegar atrasado trabalho hoje construindo pista de skate sou skatista dou graças a Deus de ter conhecido o movimento hip hop ficava até duas horas da manhã ouvindo René Grado e Jorge no universo hip hop pra pegar as manhas pra se informar rapaz é é muita coisa que o skate vem junto com hip hop né vários MC's que andam de skate e a gente aí cara deve muito a cultura hip hop eu falo isso que eu tô no skate desde 84 eu vou fazer 40 anos que eu tô em cima dessa tábua e já conseguimos resgatar uma molecada que tava perdida né cara e pô e alguns cantam rap também e dançam break e cara jamais aqui eu posso deixar passar batido de ele me pediu né pra dar esse salve o King Nino Brawl ele ia tá aqui pilar do hip hop né vocês sabem mais do que eu quem é aquele cara hoje ele trabalha com reciclável coisas recicláveis né lá em São Paulo eu fui homenageado por ele na casa do hip hop lá em São Bernardo do Campo quando a gente foi campeão brasileiro de skate molequinho de Vila Velha ganhou o título e pô foi tudo encaixou né cara eu fui homenageado lá na casa do hip hop ele parou o evento pra falar aquele capixaba ali ó aquele menino ali ele faz de tudo pelo skate lá no estado e ele abraça a cultura hip hop meu irmão eu tremia todinho que eu não tava esperando e aí ele pediu pra agradecer o convite da Irine né e infelizmente ele também tem outra atividade lá em São Paulo aí ele não pôde tá aqui pra finalizar a gente jamais pode esquecer do Garcia nosso irmão que há 12 anos né no The Show 2011 estava num campeonato de skate lá em Linhares onde Cabeleira me ligou me deu a notícia eu ia ser juiz né do evento meu chão abriu e Garcia tá pra sempre nos nossos corações não posso esquecer aqui também da Carla nos deixou ano passado mulheres de atitude é eu tô falando isso Foquinha também é porque aquela deputada estadual ali foi a única que nos abraçou em alguns anos atrás para irmos para o Rutuz no Rio de Janeiro e trouxemos títulos de lá eu te devo muito Irine o skate tava lá abalamos com skate também é MC Adicto o MDA Mulheres de Atitude Fagundes também trouxe um título Atos Crio Atos Crio a Crio do Fagundes e a gente não pode deixar isso passar cara isso morrer eu estive lá na Lapa semana passada por outros trabalhos correria do skate fui ver o Flamengo dentro do Maracanã que desgrama e foi tudo maravilhoso aí fui lá visitei minha molecada do skate lá e passou um filme na minha cabeça cara eu fiz até uns stories falando que o Capixaba tava lá trouxemos títulos e meu irmão a gente passou da hora de ter uma casa do hip hop aqui no estado passamos da hora passamos da hora me perdoe já vai dar quatro minutos e meio pra cinco mas é sério é grave a gente tá perdendo nossa molecada amanhã se Deus me conceder eu vou estar lá em Linhares pro estadual de skate eu tô ajudando a organizar a gente não tem um real cara então estamos fazendo o evento na raça e graças a Deus cara eu vou levar uma molecada que tava no crime eles não curtem de eu falar disso porque é muito né cara perigoso e tal mas eu tô conseguindo resgatá-los e tal a molecada vai tá lá um é campeão estadual até é é o skate e o hip hop cara é anda junto o que o mestre Gerê falou ali eu não tiro uma vírgula cara uma parada na segunda-feira área de skate MCs B-boys B-girls porra uma parada linda cara a gente tem que abraçar esse cara e abraçar todos aqui fiquei muito triste quando vi a fita do Abinael nosso irmão sangrando cara polícia batendo mal sabem eles que estamos do lado deles resgatando vidas se tem né a gente não pode aqui culpar todos os policiais não podemos velho que eu conheço policial que o camarada tem essa consciência tem policiais também que são evangélicos eu conheço policial por aquilo que pareça o cara não usa arma cara ele não gosta de arma e a gente tá precisando precisando de muito apoio precisando de muita coisa beleza a gente é frente vamos continuar o que a mestra Pandora falou ali cara tô com você você sabe disso salve agradecemos os grafites afixados aqui na frente que foram feitos hoje vai ficar aqui na assembleia nós vamos organizar uma exposição pela comissão de cultura para que todos conheçam a importância e a representatividade desse trabalho não é só uma imagem é uma história devolvo a palavra para a nossa proponente deputada Irine Lopes que fará os procedimentos de encerramento olha eu quero dizer a vocês que essa foi uma audiência pública muito rica muitas ideias muitas muitas cobranças muitas identificações de situações bem objetivas e que tem que ser tratadas também com objetividade eu não poderia encerrar sem eu não gosto de fazer audiência pública só para a gente bater papo e aparecer na televisão eu acho que toda audiência pública tem que ter um produto se não se não tem sentido então assim essa comissão que está preparando o 11 de agosto eu até tinha brincado aqui que o 11 de agosto para mim era só o dia do advogado e eu tinha que ir em todas as atividades dos advogados agora eu vou no hip hop também então assim assim que vocês terminarem o trabalho de vocês nessa organização eu sei que nós estamos vivendo gente não é não é só no hip hop em todo lugar é uma dificuldade imensa de mobilização tem alguma coisa acontecendo algumas coisas a gente sabe a gente enxerga a gente vê a gente pega mas tem outras que são muito subjetivas principalmente depois dessa tal pandemia as pessoas se esconderam dentro de si depois nós vivemos seis anos de medo briga ódio separação desavenças familiares não é assim é um período difícil a gente tem que entender então eu sei da dificuldade que é a mobilização que vocês estão fazendo quando terminarem a mobilização para o 11 de agosto nós vamos ou essa comissão ou uma outra comissão que vocês indiquem nós vamos trabalhar aqui dentro da casa para pegar as questões que a Pandora colocou eu quero a listinha da Debbie nós vamos pensar na casa do skate na escola na casa do hip hop na escola do hip hop nós universidade do hip hop nós vamos discutir aqui quando formos votar o orçamento do estado recursos para que não tem não adianta falar de política pública se não tem dinheiro para bancar a política pública está certo quem não entra o Lula o Lula é uma pessoa que tem um sentimento muito forte de existência resistência e avanço então é o que ele fala quem não entra no orçamento não existe então nós temos que colocar o hip hop no orçamento certo então assim o produto dessa audiência de hoje é a constituição de uma comissão quando vocês puderem a partir do momento que vocês falarem estamos prontos ótimo eu não tenho tempo quente próxima semana é próxima semana estamos firmes só marcar a hora beleza então isso é uma coisa a segunda coisa que eu quero eu não posso deixar de falar porque eu não sou militante do hip hop mas eu sou uma militante cultural político cultural eu sou do samba todo mundo sabe da velha guarda da minha escola querida aliás a mais querida porque não é só porque é a mais velha mas é é a casa de bamba desse estado a minha querida piedade eu estou junto com vocês eu estou junto com as mulheres que fazem artesanato eu estou junto do pessoal da música autoral que luta pra caramba porque as pessoas saem de casa pra ir ouvir música que ele conhece mas não sai de casa pra ir ouvir música que alguém gastou tempo sentimento energia pra fazer e quer mostrar então assim na cultura nossa por isso que eu quis ser presidente da comissão de cultura porque tem muita coisa pra fazer muita coisa pra fazer e eu quero fazer muita coisa junto com toda essa galera que é uma galera só é a galera que quer viver um mundo melhor um espírito santo melhor um Brasil melhor e um mundo melhor e aí tudo tem canto de sereia viu pessoal eu acho uma conquista o skate o break e a capoeira estarem nas olimpíadas estejam lá batalhem pelas medalhas mas não esqueçam que vocês são um movimento vocês não são esportistas de alto rendimento são coisas diferentes não deixe morrer no coração de vocês no compromisso de vida de vocês o movimento ganhe medalhas nós vamos aplaudir vamos adorar queremos capixabas brasileiros brasileiras ganhando ganhando muitas medalhas mostrando o quanto nós podemos mas o movimento não pode morrer porque senão vai virar esporte de alto rendimento esporte de alto rendimento é muito bom para o esportista dificilmente ele se espraia para a sociedade eu não poderia eu não poderia ir embora sem falar isso com vocês porque esse é uma coisa que eu tenho olhado com preocupação com preocupação e já e não gostaria que acontecesse no hip hop um debate que já está colocado com expressões até de divisão dentro da capoeira está certo? então não deixe isso acontecer a ideia do movimento ela tem que ser guardada dentro do coração e nas ações da gente então assim é nós que vamos ensinar as olimpíadas como é que faz as coisas está certo? é isso que a gente tem que fazer bom o Fabrício deixou um abraço grande para vocês mas ele tinha que fazer lá a abertura do show da Alessi eu vou ter que dar uma passada lá porque a Alessi Brandão é uma pessoa a quem eu devo eu devo muitos eu devo muitos muitos favores quando eu era ministra e ela era deputada em São Paulo teve teve muita bronca teve muito beó que a gente teve que encarar junto então eu também tenho que ir lá dar meu beijo para ela mas não é por isso que nós vamos terminar agora a audiência não vamos terminar porque a casa tem regras servidores precisam descansar né então uma coisa que eu vou pedir a vocês é sabe aquele hábito que a gente tem de quando terminar a reunião a gente forma os grupinhos e fica conversando vamos fazer isso lá fora deixa a galera embora para casa descansar que eles estão aqui desde cedo beleza? então finalizando esse rolê e nada mais para tratar declaramos o bem bolado que chamamos aqui nessa casa de audiência pública cinquentenário do hip hop para além de cultura um instrumento de cidadania e convidamos a todas todos e todes para a próxima reunião ordinária que será no dia 27 de junho às 9 horas da manhã beijo no coração a TV Assembleia acaba de transmitir a audiência pública em comemoração aos 50 anos do hip hop várias pessoas participaram vários convidados inclusive online de Brasília do Rio Grande do Sul e muito debate aconteceu nessa noite em nosso site nas nossas redes sociais e também no Jornal Panorama até já do Rio Grande do Sul